Fala galera, que se vira tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer Celula Muerte, o Senhor da Morte. É uma história do Paraguai, do Uruguai, enfim, aqui da América do Sul, então achei interessante trazer aqui para o canal. Então bora para o vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E eu quero trazer mais vídeos sobrenaturais que têm tido boas visualizações, mas eu também quero sugestões de vocês de temas. Continuem mandando e também mandem para mim algum relato seu que você tenha vivido sobrenatural. Se for longo, manda por e-mail. Se não for teu e-mail tão longo, pode mandar aqui nos comentários que eu vou ler aqui no canal. Celula Muerte, o Senhor da Morte. Peguei lá do site Mundo Sombrio, vou deixar o link aí na descrição. Celula Muerte é um popular santo pagão venerado no Paraguai, no nordeste da Argentina. Celula Muerte, principalmente na província de Corrientes, mas também em Misiones Chaco e Formosa, além do sul do Brasil, especificamente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele também é conhecido como o Senhor da Boa Morte, Senhor da Morte. Não deve ser confundido com a Santa Muerte, santa popular venerada no México, que apesar de possuir rituais e poderes semelhantes, é uma santa à parte. A origem. A origem de Saint-La Muerte remonta à época das missões jesuítas do século XVI. Conta a lenda que este santo foi um monge franciscano ou jesuíta, que curava as pessoas de várias enfermidades, principalmente de lepra. Como ele atuava independente da igreja, ele acabou se tornando cada vez mais popular. Seus superiores lhe advertiam inúmeras vezes para não fazê-lo. Como ele não pôs fim nas suas atividades, ele acabou sendo preso. E em protesto se manteve em jejum, em pé, dentro da sua sala. Sela, aliás, desculpe. Após um certo tempo, ele foi encontrado falecido na mesma posição em que estivera Jesus jejuando. Já completamente esquelético, Vines vestindo seu manto e um cajado que usava para caminhar. As representações de La Samuerte, mais a figura clássica, é de um esqueleto humano de pé com recursos simples, minimalistas. Um esqueleto geralmente carrega uma foice, em alguns casos com gotas de sangue na ponta. Outras representações incluem um esqueleto em pé e sem uma foice ou sentado em um caixão. Gente, está me parecendo muito a própria Dona Morte também, que conhecemos já por aí do folclore popular. Suas esculturas podem ser esculpidas em madeira, ossos, metal, especialmente balas. E geralmente se situam entre 3 a 15 centímetros de altura. O aumento dos poderes é atribuído às esculturas que são triadas a partir de materiais de origem significativa. Como a falange do dedo mindinho, um osso de bebê falecido. As madeiras retiradas de um caixão de uma pessoa falecida ou um crucifixo, que pertence a alguém falecido recentemente. Outras matérias comuns, matérias-primas mais comuns, incluem madeira de cedro. De acordo com os treintes de Sem-la-Morte, a escultura, a fim de ser capaz de conceder favores, precisa ser consagrada por um padre católico sete vezes. Se essa escultura é esculpida em osso de um homem católico, ele só precisa ser consagrado cinco vezes. Pois, o osso já foi consagrado outras duas vezes. Para obter esculturas abençoadas, os fiéis recorrem a subterfúrgios, tais como esconder uma imagem dentro de um santo convencional. Quando um padre abençoa a imagem normal, considera-se que a outra também foi abençoada. Olha que truqueiro! O cara coloca uma imagem dentro da outra imagem para que ela seja abençoada. Olha a esperteza do povo! Além das esculturas que são normalmente mantidas em um altar ou em um lugar fixo, em casa, Há uma série de formas pessoais do ritual que envolvem representações na forma de amuletos e tatuagens Ou no corpo, sob a forma de entalhes inseridos sob a pele do fiel Tatuagens, amuletos e inserções do corpo ofereceriam proteção especial da morte, evitariam lesão corporal e prisão. Entre os devotos, as praias disparadas, as balas disparadas, de preferência as que tenham ferido ou matado um homem cristão São considerados matéria-prima mais eficiente para amuletos. Como é o seu culto? O culto para seus devotos de São La Muerte existe no contexto da fé católica E é comparável a outros seres puramente sobrenaturais como arcanjos A devoção envolve orações, rituais e oferendas Que são dadas diretamente ao santo na expectativa do atendimento de solicitações específicas As ofertas podem incluir sangue, bebidas alcoólicas, velas e outros objetos São sempre objetos valiosos O santo, ele recebe oferendas em troca de favores relacionados a uma ampla gama de problemas pessoais Pode ajudar a restaurar o amor, a saúde, a fortuna Por proteger os adoradores de feitiçaria, eliminar o mal-olhado e conceder boa sorte em jogos de azar Além desses poderes que são comumente atribuídos aos santos populares em geral Seria capaz de conceder uma série de pedidos que estão ligados ao crime e violência E eu achei essa parte interessante Porque ele pode solucionar crimes Como seria isso? Por exemplo, acredita-se que o santo esquelético pode trazer a morte sobre os inimigos de seus devotos Podem impedir as pessoas de serem enviadas para a prisão e ainda encurtar a prisão de detentos Além de ajudar na recuperação de itens roubados e desviados Sua devoção é caracterizada por um código moral que deve ser plenamente reobedecido Seus devotos têm numerosas obrigações para um o santo A comunicação ocorre por meio de orações que são passadas entre os trentes O culto também se baseia na punição e submissão Ao ter concedido um favor ou uma graça Quando as graças são concedidas O santo é recompensado, mas nunca totalmente Afim de aumentar as chances dele em breve estar disposto a conceder outra graça Para a maioria dos devotos, o santo oferece proteção pessoal e intransferível Que só será acessível para os outros quando após a morte do proprietário original Como adquira a sua escultura Há também intermediários, tais como curandeiros e médicos tradicionais Que invocam o seu poder Em nome de seus clientes Em outros casos, sua morte é mantida em casa e escondida Estendendo a sua proteção a todos os membros da família sem distinção Uma série de altares públicos também podem ser encontradas Eles são executados por devotos que atuam como guardiões de cuidadores As festas públicas ocorrem 15 de agosto no dia do santo Já que não é reconhecido e incluído no calendário de santos da igreja católica A data é contestada e em alguns casos é festejada em 13 de agosto Como vimos, esse Santa Morta que é do Paraguai E algumas regiões aqui do sul do Brasil E ali, enfim, toda aquela região do sul Não tem nada a ver com a Santa Morta do México E eu achei ele ambíguo também Porque ao mesmo tempo ele protege criminosos Ele devolve produtos que foram roubados Isso eu não entendi direito Mas e se quem foi preso roubou Ele ajuda aquele que foi preso e que roubou Enfim, não consegui entender essa parte Porém, eu compreendo que as pessoas têm essa devoção Afinal, geralmente são pessoas que são oprimidas pelo sistema E acabam buscando uma forma de recompensar essa situação Para que eles também possam ter uma proteção divina É como se Deus tivesse sido negado aos mais pobres E aos, digamos, fora da lei Mas não estou dizendo que Deus negou essa pessoa É como se a sociedade impedisse que essas pessoas tivessem acesso a um Deus E eles acabam encontrando um Deus para si mesmo E aí, você acredita mesmo? Eu não sei se acredito Porque eu fiquei imaginando, tá? Então ele entrou em jejum e ficou em pé até morrer de fome Quanto tempo leva para morrer de fome E ficar, assim, em pé Então, assim, não sei E ainda diz o relato que a pessoa que foi procurar por ele dentro da cela Ele já estava em forma de esqueleto Então também é um pouco fantasioso Mas não é, né? Não vou dizer que é impossível Que eu não acredito de jeito nenhum Não acredito, mas também não desacredito Enfim, não dá para saber até onde é real e onde é fantasia do povo Fica difícil, não é mesmo? Muito obrigada por ter assistido até aqui Se você gosta desse tipo de vídeo Põe nos comentários o tipo de vídeo que você gosta E o que você quer ver aqui no canal Para que a gente possa trazer e compartilhar aí com vocês Muito obrigada por ter assistido até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Tchau